Olá, querido amigo ou amiga, que busca momentos de paz e crescimento espiritual. Eu estou genuinamente emocionado por ter você aqui neste espaço especial. Já se perguntou como encontrar calmo em meio à agitação da vida? Imagine ter em suas mãos a chave para nutrir a paciência e transformar sua jornada diária. Hoje, mergulharemos em uma oração profunda e significativa, guiada por passagens bíblicas poderosas. Quero te convidar para uma experiência única, onde exploraremos juntos a arte da paciência e descobriremos como ela pode se tornar uma fonte de serenidade em nossa vida. Afinal, quem não deseja cultivar a paciência em meio aos desafios diários? Neste vídeo, nossa oração será guiada por leituras bíblicas inspiradoras, proporcionando um espaço para reflexão e crescimento espiritual. Então, se você está pronto para uma jornada transformadora, este é o momento perfeito para começar. Antes de prosseguirmos, peço que clique no botão de like, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você se torna parte ativa desta comunidade de crescimento espiritual. Dessa forma, você não perderá nenhum dos nossos preciosos momentos de reflexão e crescimento espiritual. Prepare seu coração para receber paz e nutrir a paciência. Amado Deus, Pai Celestial, nos aproximamos de Ti Senhor em humildade e gratidão, reconhecendo Tua presença constante em nossas vidas. Agradecemos pelas bênçãos que nos cercam, pela dádiva da vida, pela saúde que sustenta nossos corpos e pelos relacionamentos que enriquecem nossos dias. Neste momento, clamamos por Tua graça, buscando força e coragem para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Assim como o agricultor aguarda pacientemente a colheita, pedimos paciência para suportar as estações da vida, confiando que Tu és o Senhor soberano sobre todas as coisas. Em Tiago 5, versículos 7 e 8, nos diz. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência, até virem as chuvas do outono e da primavera. Na carta aos Romanos 12, versículo 12, somos convidados. Senhor, nos momentos de tribulação, recordamos a exortação de Romanos 12, versículo 12, pedindo alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. Que possamos encontrar consolo em Tua presença, e força na certeza de que nossas súplicas não são feitas em vão. Vejam o que diz a carta aos Colossenses 3, versículos 12 e 13. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Concede-nos a capacidade de suportar uns aos outros com amor, perdoando como Tu nos perdoaste. Senhor, pedimos por paz interior e serenidade em meio às dificuldades. A palavra de Efésios 4, versículo 2, nos pede. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-os aos outros com amor. Que essas palavras ecoem em nossos corações, incentivando-nos a ser completamente humildes, dóceis e pacientes. No livro de Provérbios 14, versículo 29, nos revela. Quem é paciente mostra grande compreensão, mas o impaciente revela sua insensatez. Dá-nos proteção contra perigos físicos, emocionais e espirituais, como nos ensina em Provérbios 14, versículo 29. Que ao sermos pacientes, mostremos compreensão e sabedoria em todas as situações. Em Tiago 1, versículo 5, nos inspira. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Senhor, pedimos sabedoria para compreender a vida e lidar com situações complexas, conforme descrito em Tiago 1, versículo 5. Que tua luz guie nossos passos, revelando-nos o caminho da paciência e discernimento. A carta aos Efésios 4, versículo 32, nos recomenda. Antes, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Que nossos corações se tornem generosos e compassivos, como nos exortem em Efésios 4, versículo 32. 2. Permite-nos ser instrumentos de Tua graça, espalhando amor e compaixão por onde passarmos. Senhor, pedimos clareza em relação ao nosso propósito de vida e significado mais profundo. Concede-nos visão para enxergar além das circunstâncias, encontrando significado em cada passo que damos. Que haja fortalecimento em nossos relacionamentos, reconciliação onde houver desavenças e atração de novas amizades positivas, conforme Teu plano para nós. Pedimos humildade para reconhecer nossas próprias limitações e aprender com cada experiência, como nos lembra em Provérbios 19, versículo 20, com a seguinte palavra. Ouça o conselho e aceite a instrução, e acabará sendo sábio. Que possamos crescer em sabedoria e graça, moldados por Tuas mãos amorosas. Senhor, olhamos além de nossas próprias vidas e clamamos pelo bem-estar dos outros e do mundo como um todo. Que possamos ser agentes de paz, justiça e compaixão, cumprindo o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Em gratidão, encerramos esta oração, confiantes de que Tu és o Deus da paciência e consolo. Que Tua presença guie cada passo, nutrindo a paciência em nossos corações. Amém. Queridos amigos espirituais, agradeço profundamente por se unirem a esta experiência de oração e reflexão. Suas presenças tornam este espaço único e significativo. Convido cada um de vocês a compartilhar suas próprias jornadas, experiências e intenções nos comentários. Este é um espaço seguro, para trocarmos inspirações e nos apoiarmos mutuamente. Que Suas palavras se tornem luz para outros corações, que buscam paz e paciência. Não se esqueçam de expressar seu apoio clicando no botão de like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Essa simples ação faz toda a diferença, permitindo que continuemos a compartilhar momentos espirituais transformadores. Ah, e não podemos esquecer do nosso encontro diário. Preparem-se para os próximos vídeos, que serão lançados pontualmente às 6 da manhã e às 18 horas. Estamos ansiosos, para continuar essa jornada espiritual diária com vocês. Participem ativamente, deixem seus comentários e compartilhem o amor. Sua participação ativa faz deste espaço um refúgio de crescimento espiritual. Que a paz e a paciência estejam sempre presentes em seus corações. Amém. 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 Amém.